Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço! ... saindo da realidade brasileira, indo pra realidade europeia. E tem aí os próximos jogos do Flamengo. Pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo vai viajar pra disputa da Libertadores já com o título conquistado. Vamos lá, o Flamengo joga contra o Goiás no Serra Dourada. Metade do estádio, pelo menos, do Flamengo. E o Goiás caindo pelas tabelas também. O Goiás, que vacilada ontem, fez 1x0 tomada. Mas o Goiás faz muito bem. Não é que ele tá mudando o local do jogo. O jogo está mantido para o Serra Dourada. Só que ele abriu a possibilidade do torcedor do Flamengo em maior número. Ele precisa de dinheiro. Não tem o que fazer. Aí eu concordo com o Goiás. Aí é uma... Não vai ter cota... Acho que vão dar 50% a dar. 50%, 50%. Se quiser lotar, lota sempre. Então, não é uma venda de mando. Mas, assim, se eu sou o chefe da competição, o cara que vai organizar a competição na regra, eu proíbo isso. Porque isso também, pra mim, desequilibra a competição. Assim como o CSA. O CSA vai jogar contra o Corinthians, joga em casa. Joga contra o Flamengo, ele vende o mando. Eu acho que desequilibra a competição. A mesma coisa. Ah, eu joguei no meu estádio. A portuguesa no Carindé vai jogar contra o Flamengo. Não, aí... Aí não tem que fazer. Você tem que estabelecer cota. Aí não tem que fazer. Você estabelece cota de 10% quando você sabe que o seu torcedor vai. Não, mas, assim, mas é desigual. Eu vou deixar só 10% para você. Mas o torcedor do Goiás não vai. Não vai. Mas eu acho desigual. O torcedor do Flamengo vai comprar cota do Inglaterra. Na última rodada, Flavinho, na última rodada do Brasileiro, vai ter Santos e Flamengo. Esse jogo tem que ser em São Paulo. Pra Caimbu. Tem que ser em São Paulo. Tem que ser em São Paulo. Já vai estar definido. E liberar o Tomogã e aquela outra parte, vai torcer no Flamengo. Não dá pra negar a realidade. Claro, pô. Não, mas eu acho injusto. Não, não. O que eu falo é o seguinte. Tudo bem. Não dá 50%? Não dá. A torcida do Flamengo vai comprar os 50% do Goiás? Não, não sei, não. Vai, não tem gente. Ceará e Fortaleza estão brigando com isso há um bom tempo. Vão voltar à primeira divisão? Se você deixar... A Ceará e Fortaleza tem torcidas grandes. Eles ocupam o Goiás do tempo. O Goiás pode ocupar. Não, não tem. Mas vocês viram, por exemplo, o jogo do Flamengo ontem. A CBF, o que organiza a competição, só a favor da Liga dos Clubs, tem que ter a regra para o mundo. 10% para o visitante. Acabou. Mas é que tá aí quando o time abdica. Exatamente. O CSA abdicou da participação que ele tinha na venda de ingressos ontem. É, exatamente. Por isso que quebrou o recorde. O CSA falou, não quero meus 10%. O Flamengo quebrou o recorde público. Por que eu vou dar só 10% se eu sei que o meu torcedor não vai? Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de 50% para mim. Mas não pode. O Rodrigo não faz sentido. Isso é mercado. É minha opinião. Eu acho que tem que prezar pelo regulamento, pela justiça, o equilíbrio de forças. Em tese, cada clube pode fazer o que quiser. É, exatamente. Isso eu acho. Até vender. Eu sou contra. Não, não. Vender eu acho errado. Então, está no regulamento. Vendeu eu acho errado. Mas está no regulamento. Agora, é o seguinte. Eu vou colocar os ingressos à venda. Como você sabe que a gente viu o Flamengo hoje, vai em tudo quanto é jogo. O Flamengo jogou em Brasília contra o Vasco com 65 mil pessoas. No mesmo dia, estava decidindo um sub-20, Carioca, acho que era isso, em Cariacica, tinha 40 mil pessoas. Ou seja, o Flamengo botou 100 mil pessoas no final de semana para ver jogos dele. Então, por que o Goiás, que já, vamos supor, não tem risco de cair, digamos isso, que não tem risco de cair, ele vai abrir mão desse dinheiro? Para quê? Porque ele não fez isso contra o Corinthians. Porque naquela época o torcedor estava indo no campo. Agora não está indo mais. Eu acho injusto. A minha opinião é o seguinte. O campeonato de pontos corridos, qual que é a justiça e a graça dele? 19 times, 19 mandos e 19 jogos fora de casa. Tem que ser todo mundo igual. Jogar nos mesmos estádios. Isso eu também acho. A não ser que tenha alguma exceção, algum problema. Concordamos com você. Concordamos com você. Então, assim, a questão de torcida é a mesma coisa. O Flamengo tem disparado a maior torcida do Brasil. As pesquisas mostram. E não precisa ter o Flamengo em uma fase exuberante como hoje, para o Flamengo lotar estádio em qualquer lugar. Então, qualquer time que vai subir, vão vender contra o Flamengo, vão ganhar dinheiro. Supostamente, esse time está explorando. Na Europa você não precisa disso. Porque na Europa o cara vai. O time está disputando a zona do rebaixamento. Você olha lá, o Joginho transmite aqui o campeonato da Alemanha. O Barcelona vão jogar no estádiozinho do Eibar, que tem 5 mil. Sim, mas os caras vão ver. O Eibar podia falar assim. Ah, eu vou jogar contra o Real Madrid? Eu vou jogar no Camp Nou. Não, não pode fazer. A Liga não deixa. É questão de justiça. Qual a sua estádia é isso? Mudar o manto de campo. Agora nós concordamos com você. Agora liberar mais ingressos o outro fora. Então, mas é que, por exemplo, não que vai fazer diferença. O time do Flamengo é muito melhor do que o Goiás. Acho que o Flamengo ganharia do Goiás com 10%, com 20%, com 50%. Ganharia, não ganhará. É, possivelmente. Não posso afirmar. Eu acho que vai ganhar porque o time é muito melhor. Mas, para o campeonato, é desigual. Esse time aqui, quando ele jogar lá, ele vai ter 50% de torcida. O outro time que vai jogar lá, não. Tem só 10%. Eu acho que isso, quem organiza o campeonato não pode fazer isso. O que é desigual hoje é o tamanho da torcida do Flamengo. E aí, isso é uma realidade que você não pode... Inclusive, só uma informação aqui. Mas, então, por isso você vai colocar em todos os estádios. Dos 10 maiores públicos do campeonato brasileiro, Pascoal, o Flamengo esteve em 10. Ele era participante. Se ele não foi o mandante... Não, não, não. Só não foi o mandante em um jogo. O jogo contra o Vasco, que a totalidade praticamente do estádio era de torcedores do Flamengo, mas ele esteve envolvido nessa partida. Então, dos 10 maiores públicos do campeonato brasileiro, o Flamengo esteve presente nos 10. Mesmo quando ele não foi o mandante, foi a única vez que foi contra o Vasco. Esse jogo foi até em Brasília, salvo o ganho. Brasília, foi em Brasília. Mas, 80% do estádio era flamenguista. Esse era o maior público do campeonato brasileiro, Vasco e Flamengo. Passou a ser Flamengo e CSA, porquanto a torcida do CSA não esteve presente. O CSA abriu mão dos ingressos. Só isso. Então, mas pensando... Eu não abriria mão. Mas, por exemplo, com relação à partida do Flamengo contra o Goiás, eu acho que o presidente do Goiás está sendo inteligente. Porque ele não está vendendo o mando. Eu sou contra vender mando. Eu acho que isso daí também você distorce o nível técnico do campeonato. Mas, a partir do momento que se ele coloca 80% de ingressos para a torcida do Goiás, ele vai tomar prejuízo nesse jogo. A torcida do Goiás... Azar dele. Não, não pode pro seu jogo. Como é que ele vai pagar? Azar dele. Você garante o pagamento dos caras? Legal, beleza. A torcida do Goiás não vai pagar o jogo. O Goiás está caindo pelas tabelas. O problema é você prezar, zelar pelo campeonato. A justiça, o equilíbrio do campeonato. A paciência, cara. Está jogando no seu campo. O São Caetano, quando jogava na Seria, era o pior time da história em público. Azar do São Caetano. Não tem que o São Caetano vai jogar, vender mando para todo mundo. Quanto cabe no Serra Dourada hoje em dia? Hoje, 40 mil pessoas. Tá, 8 vezes 4, então você bota 32 mil ingressos para vender para a torcida do Goiás e 8 mil para a torcida do Flamengo. Beleza. Os 8 mil do torcida do Flamengo vão ser comprados imediatamente. A torcida do Goiás vai comprar 10 mil. Os outros 20 mil ingressos vão ser comprados para os torcedores do Flamengo. Vocês estão pensando e falando com a cabeça do Goiás. Você vai comprar o ingresso, você não é obrigado a dizer para que time você toque. Então, essa é a nossa diferença de visão. Vocês estão falando pelo Goiás. Com a cabeça do Goiás. Não, eu estou falando da realidade. Eu estou falando pelo campeonato. Vocês estão defendendo o Goiás e o direito dele que ele tem pelo regulamento. Não tem isso. Eu sou contra isso. Eu defendo o campeonato. A lisura. Qual é a isonomia que você pede? Qual é a isonomia? A mesma quantidade de carga para visitantes de qualquer um. Não importa se você vai receber o Flamengo, que tem a moda do Brasil, ou se você vai receber o CSA. 10%. Você não quer, você não é a favor de se transferir em mando de campo. Não. Por exemplo, o Palmeiras jogou com o CSA lá. Espera aí, ele está te torcendo o regulamento, Pascoal. Desculpa, Rodrigo. Não, o regulamento hoje permite. Espera aí, no mínimo, você é obrigado a ceder 10%. No mínimo. O regulamento diz no mínimo, não diz o máximo. Eu sou contra isso. Então, assim, contra o Flamengo, eu vou... Toma, toma, o Stageteu. Então, Rodrigo, você acabou de citar o São Caetano. Você lembra bem daquela campanela. Agora mudou tudo lá, derrubaram um monte de arquibancada. As duas arquibancadas atrás do gol, quando você jogava, por exemplo, com o time com menos torcida, ficava só um lado. Só um lado com aquele torcedor. Quando você pegava um time com mais torcida, os dois lados atrás do gol eram culpados pelo visitante. É assim. Olha a lógica. Você tem, os times do Brasil, tem 19 jogos como mandante. 19 jogos como local. Em tese, um time pode ter, no máximo, 19 jogos com torcida maior que o outro. Em quantas... Em tese. Em tese. Falou bem. Em tese. Desde que o Flamengo não jogue. Você tem 19 mandos. Então, em 19 partidas, você vai ter no seu campo mais torcida que o adversário. Quantas partidas o Flamengo, nesse campeonato, vai ter mais torcida que o outro? Porque a torcida dele é grande. As 19 que ele é mandante e mais uma meia dúzia, pelo menos, que... Exato. Mas se fosse na Europa... A televisão é horrível. Então, o Jorge Jesus falou. Ah, se o Flamengo jogasse na Premier League, ele brigaria pelo G6. Se ele jogasse em Portugal, ele é campeão. Se ele jogasse na Europa, ele só teria superioridade de torcida nos jogos que ele é mandante. Nos jogos que ele é visitante, ele não teria. Porque esses times têm... Então, mas tem. O Bayern e o Múnich... O Múnich, ele tem mensagem, ele sabe o que ele tem em casa. Claro. A torcida fora, ele não tem. Porque as outras torcidas vão... Os outros jogam real. Os caras vão. Eu vou deixar o estado para o Brasil. Desculpa, eu acho isso... Ué, mas eu assim... Ah, mas pode ser. O Barcelona e o Real Madrid jogam fora na Espanha. Tem a torcida. Você pode questionar. A torcida do Getafe, eles fizeram campanha para encher... Então, mas aqui não vão. Eles não fizeram... Criaram até o Geta... Rodrigo, aqui não vão. A torcida do Havaí vai em lugares vazios. Eu estou defendendo o Ocantara. Só recuperar um fato histórico. Em 1976, o Corinthians fez a invasão no Maracanã. Por conta do Horta que liberou. Francisco Horta era o treinador do Fluminense. Não, o presidente. Presidente do Fluminense, que disse o seguinte. Quantos ingratos vocês querem, Matheus? Ah, vocês querem quanto? 30 mil, 40 mil? Não, nós queremos a metade. Então, eu vou dar a metade para vocês. Podem vir. Dividir o estádio. Qual é o problema disso? Para o Fluminense, inclusive, acabou sendo eliminado. Foi eliminado nos pênaltis. Foi eliminado nos pênaltis. Tinha mais time. Perdeu o que seria o mando. A torcida entrou em um momento em tempo para jogar. Tinha 50% do Fluminense. Eu acho que pesa. E até hoje, tem gente que sacaneia, briga com o Fluminense. Poxa, você teve um Maracanã numa decisão, uma semifinal. O estádio dividido. E, na verdade, por culpa do seu presidente. Claro, claro. Porque se ele não faz isso, o Fluminense poderia exercer o Monsalete. Se ele não faz isso, a torcida do Fluminense, se fosse essa proporção, 10%, ela colocaria na semifinal de campeonato brasileiro, colocaria 90%. Colocaria. Claro. Agora, a torcida do Goiás não consegue. Não coloca. A torcida do Fluminense, se o Goiás estivesse lutando pelo título com o Fluminense, aí era uma outra circunstância. Agora, diante da campanha que o Goiás tem apresentado, inclusive recentemente, está na cara que se você puser lá 20 mil ingressos para a torcida do Goiás, eles não vão comprar. Vê aí a média de público do Goiás. A gente vai discutir isso aqui. Já está muito clara a posição de vocês. E eu sou o estranho do Ninho, o antagônico aqui. E vocês não vão me convencer do contrário. Eu não vou pensar com a cabeça do Goiás ou de um time. Eu estou pensando no campeonato. O campeonato é desigual. Quando um time joga como visitante com mais torcida que o outro e o outro não, se o Goiás fizesse isso com todo mundo, faz isso então ou faz com um ou faz com todo mundo. Rodrigo, eu acho que há outros fatores de desigualdade. Só a média de público aqui, Flamengo. O Flamengo ganha mais de então. A média de público da torcida do Goiás é de quase 12 mil por jogo. Dá 11.985. É a décima-sexta média do campeonato brasileiro. Só para a gente completar os jogos do Flamengo que a gente está vendo, por favor. Só em cima disso aí. O artigo 86 do regulamento diz o seguinte, o clube visitante terá o direito de adquirir com pagamento prévio a quantidade máxima de ingressos correspondente a 10%. Não pode passar. É máxima? É. Segundo o regulamento, não pode passar. Conta a ultrapassão do limite do regulamento. Exatamente. Então, isso está no regulamento. É o máximo, deve ter que ir à mínima. O clube visitante, peraí, o clube visitante, então o Flamengo vai lá e compra 10% do ingresso. O restante dos ingressos será vendido. Se aparecerem 50% dos torcedores do Flamengo, esses caras vão comprar ingressos. Exato. Esses 50% acho que não estão sendo entregues ao Flamengo exatamente. Esses 50% os caras vão dividir o estádio. A venda será liberada para as duas torcidas. Compa quem quiser. Eu acho que isso é desequilíbrio. O Flavinho que acompanhou 200 mil jogos no Canindé, eu lembro de jogos no Canindé comum, clássicos. O Flavinho que me perdoa, mas eu não considero clássico o português com os quatro grandes. Mas eu cansei de jogo no Canindé, eu não considero. Mas assim, a portuguesa não conseguia encher o Canindé, então chegava nos jogos contra o Flamengo. Eu vi jogos portuguesa e Flamengo, a torcida do Flamengo tomando o Canindé. A torcida da portuguesa ficava pequenininha. E contra os quatro grandes, eu vi várias vezes. A torcida tomar, sei lá, 70, 80, 90% do Canindé, a portuguesa ficar pequenininha. Daí eu falava, poxa, mas a portuguesa está ganhando dinheiro com isso. Legal, bacana. Mas e o ganho técnico? Quantos times foram lá e ganharam da portuguesa? Quantos iriam lá e ganharam? Jogando praticamente em casa no Canindé. E a questão do dinheiro ou da questão técnica? Eu acho que pra... A portuguesa estava na dela de vender lá... O boiado... O boiado...